Em agosto de 2022, quando a lei de cotas foi sancionada, o número de alunos que se autodeclaravam brancos matriculados nas universidades federais era 10% maior do que o de pretos, pardos e indígenas. Dez anos depois, a estatística se inverteu. A ampliação do acesso abriu portas e hoje são 15,5% a mais de negros e indígenas, o que tornou o ensino superior menos excludente, discriminatório e mais diverso. Bianca nem fazia ideia de que um dia ela teria acesso a uma universidade. A lei de cotas abriu essa possibilidade e ela se tornou a primeira pessoa na família a ingressar no ensino superior. Se não fosse a política de cotas, eu não ia estar aqui representando essa vitória que é a minha e da minha família, sabe? Eu acredito que é extremamente importante a gente ter uma política que tenta combater a desigualdade no país com esse número absurdo que a gente tem de índice de racismo. O mínimo que a gente pode fazer até a gente conseguir equilibrar essa questão de desigualdade é fornecer oportunidade para que as pessoas pretas possam cursar o ensino superior, para que elas possam ter uma profissão. Ela está no último período de biomedicina e já sonha com o dia da formatura. Essa formatura que vem agora não é só minha, sabe? Tem aí meus pais, tem meus avós e meus bisavós e todo mundo que veio antes e que não pôde passar na porta da UFMG, sabe? Então isso é bem... bem marcante, assim. Em 2012, um em cada cinco alunos matriculados nas universidades federais do Brasil era preto, pardo ou indígena. Dez anos depois, eles são responsáveis por quase metade das matrículas. Somam 46,8%, segundo os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação em 2020. É um passo importante, mas é preciso reafirmar nesse ano de revisão das cotas que ela está começando a cumprir seu papel, mas o objetivo de superar as desigualdades sociais e as desigualdades raciais ainda está no início, porque o histórico de desigualdade no Brasil é um histórico muito maior do que dez anos. Então só dez anos de remédio não vai conseguir resolver esse problema crônico que a gente construiu ao longo das décadas e ao longo dos séculos. Após uma década de sua criação, a lei de cotas está prestes a ser revista pelo Congresso Nacional. Para este professor, há muita margem para a evolução. Então é importante que essa parcela da população negra, que por muito tempo foi privada da escolaridade longa, é importante que ela tenha acesso a essa escolaridade e é importante que a gente construa políticas públicas e iniciativas privadas que garantam que essas pessoas possam ocupar os postos para os quais elas estão preparadas com o ensino superior. Então, a médio e longo prazo, a gente pode ter uma reversão do quadro da desigualdade. Bianca foi a pioneira em sua comunidade e agora ela espera que sua história também abra portas para outros jovens. Eu tenho esse sonho de seguir a carreira acadêmica, mas para mim é importante que o que eu faça volte para a minha comunidade. Então, só fazer pesquisa por fazer para mim não basta. Eu quero muito que o que seja desenvolvido aqui chegue para a galera. No meu bairro as pessoas não sabiam que a UFMG era de graça, por exemplo. Que ter chegado aqui não seja só sobre mim, sabe? Acho que é importante que isso extravase, que afete outras pessoas mesmo.